Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de iniciar, aquilo que eu falo sempre, a leitura é geral, a leitura é coletiva, se não é soar, solta para o universo e procura seu ascendente, lua, vênus, júpera ou signo forte do seu mapa. Porém, peço encarecidamente, deixe o like, qualquer comentário ou um compartilhamento, passa para alguém que você conheça de leão, tá? Porque é a nossa moeda de troca por enquanto, para que o algoritmo do YouTube possa repassar essa leitura para outras pessoas, ok? Segundo recadinho, eu faço parte da escola, faço curso, faço parte da escola de cartomancia, da professora Letícia e do professor Leandro, tá? E nós montamos uma campanha, nós estamos fazendo leitura, eu, cada um está fazendo um tipo, eu estou fazendo uma leitura geral nas 10 casas, 10 áreas da sua vida, com o baralho cigano, somente com o baralho cigano, por 20 reais. A cada leitura que eu fizer, eu repasso esses 20 reais via Pix para eles, mostro o comprovante para você e a gente está arrecadando dinheiro para mandar para lá ou comprar água, produto de higiene, produto de limpeza, porque nós temos no nosso grupo alunas de lá que estão desabrigadas, que perderam tudo, que estão precisando muito da nossa ajuda, ok? Então, esse é o meu recado. Se você quiser uma leitura rápida, por 20 reais, meia hora de orientação, de terapia através do baralho cigano, é só me procurar, ok? E vamos lá então para um direcionamento para essa semana para Leão. 13. Transformação Transformação, transmutação, mudanças, sejam elas dolorosas ou não, algo nos próximos dias será transformado na sua vida, será mudado, algo está acabando, se findando. A carta da morte, ela me traz isso, ela me traz esse momento de transformação, transmutação, pode ser emocional, material, espiritual, mas é você deixando de agir, deixando de pensar, deixando de fazer de um determinado jeito e mudando, fazendo de outro jeito. Perceba que na frente escuro e olha atrás, você renascendo, transmutando, ok? Eu acho linda essa carta. Nós vivemos em constante metamorfose. Eu acredito assim, eu aprendi uma vez, um orientador me disse, não podemos nos cristalizar em determinadas opiniões, em determinados pensamentos e dizer assim, ah, eu sou assim, vou ser assim até o fim. A gente não pode viver, segundo esse orientador, a gente não pode viver eternamente na síndrome de Gabriela. Nós viemos para evoluir, né? Nossas células, nossos neurônios morrem dia a dia, minuto a minuto, nossas células também. Nós também vamos um dia para outro plano. Então, por que tem má numa coisa, né? Num jeito de ser, sendo que você, às vezes, já percebeu que seria melhor se você mudasse de opinião, se você mudasse o seu jeito de falar, o seu jeito de entender as coisas, né? Então, vamos lá. Leão, a morte. O que essa morte quer dizer para leão? A carta da transformação. Três de ouros. A temperança. Signo de sagitário. Você pode estar lidando com alguém de sagitário. E valete de paus. Transformação. Três de ouros. Início. Ó, ela lendo, buscando. Construir algo novo. O três de ouros, ele é uma construção de algo novo. É um, é o início do caminho. Você já passou pelo as de ouros, né? Já recebeu o seu presente da espiritualidade. Já no dois de ouros, tomou a decisão, o caminho que você queria. E no três de ouros, você começa a dar andamento a esse novo projeto, novo momento, novo jeito de pensar. Mas está relacionado à matéria. No presente momento, você passa pela temperança. A temperança, sabe aquela coisa de transformar água em vinho? Temperar as coisas, ter muita paciência, muita resiliência com essa mudança que se apresenta para você. E toda essa mudança, toda essa resiliência, essa paciência, esse estudo que você busca na construção de algo, ela está relacionada a um jovem, a um valete de paus. É um jovem, é um adolescente. Valete de paus é adolescente. Independente das energias, aqui ser masculina representa uma energia nova, de muito poder de criação, de muita vontade de fazer. Paus é matéria, é fogo. Ok, Leão? Essa mudança, essa busca de conhecimento pode estar relacionada a uma incompatibilidade de gênio, de pensamento, de crença, em relação a você e essa pessoa mais jovem. Valete de copas, no seu passado. Rei de copas e a estrela. A segunda linha vem me falar de emoções, de espiritualidade. Você teve no seu passado um valete de copas, uma pessoa de sentimentos. Sentimentos verdadeiros, independente de ser energia masculina, eu estou falando de uma pessoa, de alguém que te ofereceu, te trouxe uma nova emoção, tá? No centro do jogo, o rei de copas. Essa pessoa, esse jovem, esse sentimento novo, deixou você naquela posição de rei de copas. Te trouxe uma completude emocional. E isso veio através da espiritualidade. Você pediu muito esse companheiro, essa companheira. Você trabalhou muito o seu emocional. E você é atendido. A carta da estrela é a carta que indica essa espiritualidade, essa nova emoção dentro de você. Então, se você fez um pedido aí, esse pedido está sendo atendido, ok? Terceira linha. O que é esse valete de copas? 9 de ouro? Colheita. Opa, está ao contrário. Rei de copas. O que quer dizer esse rei de copas? oito de paus a estrela cavaleiro de espadas o quadro de ouros o quadro de ouros ele é uma carta que me diz assim olha, você começou no três de ouros só que o quadro de ouros ele está no fundo do deck então ele está me dizendo assim põe o pé no chão, seja realista você não está ganhando demais e também não está gastando demais calma é a carta que indica a avareza e a displicência ao mesmo tempo então não seja nem avarento nem displicente porque aqui eu tenho a rainha de ouros significa o que? sabendo usar não vai faltar e você vai estar estabilizado financeiramente esse três de ouros com o valete de copas e com o nove de ouros me traz um passado que foi construído com muita emoção você teve essa emoção esse algo verdadeiro e que hoje você já fez a colheita do que tinha que ser feito em relação a essa parceira ou esse parceiro você já assumiu um passado próximo porque aqui não é uma coisa assim a leitura é atemporal é coletiva você já atingiu o nove de ouros como que eu posso dizer você já fez a colheita você já está estabilizada financeiramente a transformação vem me dizer sobre resiliência tá aceita essa mudança mesmo que de forma dolorosa ela tem que ser aceita é obra divina mesmo que a gente não queira a morte chega entendeu não digo morte física eu digo morte de pensamentos atitudes você usando da paciência da resiliência sabendo ponderar você vai continuar nessa posição de rei de copas emocionalmente equilibrado tá sabendo lidar com as coisas e deixando fluir paus oito de paus é a carta da fluência é tipo assim sabe o que está me dizendo aqui ó quando você não pode com o inimigo junte-se a ele tá não tem aquele ditado também que as nossas mães e avós diziam você não pode que a dança não inventa moda então aceita que dói menos é isso aceita que dói menos pra continuar nesse equilíbrio e nessa fluência tá tem a ver no seu passado teve aquele valete de copas agora essa temperança essa resiliência essa paciência está relacionada a um espírito muito jovem um adolescente uma criança algo aí que você fala eu não acredito como que pode ser assim como que pode pensar assim o mundo mudou o mundo evoluiu a tecnologia está aí mexendo com os nossos jovens né mas seu desejo sendo atendido e algo sendo cortado tá você vai receber uma notícia que vai aí te dar clareza mental você vai entender com essa notícia com esse corte que vem pra você você vai entender o porquê dessa transformação o porquê dessa mudança dolorosa ou não eu não vejo mudança não saiu navio não saiu carro não é mudança física não é mudança de casa de cidade de estado ela veio clarificada pela temperança então é uma mudança de estado emocional espiritual a carta da estrela é a espiritualidade agindo na sua vida agindo com você por você através de você então pode ser que você tenha aí uma missão espiritual de levar a palavra levar um conforto né trabalhar aí como voluntária numa missão como voluntário porque você aqui no centro está representado pelo rei de copas o rei de copas é aquele que todo mundo chega e ele é carinhoso é amoroso é opina de uma maneira equilibrada é completude emocional é equilíbrio emocional uma carta para clarificar o 3 de ouros no passado saiu aqui a carta dos caminhos a temperança a carta da estrela valete de paus navio o que que eu falei de mudança a carta dos caminhos no passado você escolheu aquele caminho aquele valete aquele 3 de ouros você escolheu o caminho você usou o seu livre arbítrio no presente a estrela duas vezes a estrela desejos atendidos espiritualidade contato como que eu digo assim contato com a espiritualidade intuição tá é aqui no baralho cigano olha desejos concretizados espiritualidade e intuição então se você tem um pedido se você fez esse pedido aceite tá que a morte o que aconteceu aí veio pra mudar mesmo e aqui no futuro clarificando o valete de paus a carta da mudança significa o que? aquela transformação por conta desse jovem o navio ele pode indicar uma mudança física que eu tinha falado que não tinha saído no tarô uma mudança de estado de cidade de país um neto um jovem um filho indo morar em outra cidade estudar né mas também pode ser mudança espiritual de crença de dogma de opinião de partido político vamos dizer qualquer coisa desse tipo ok é mudança a carta do navio veio pra confirmar a transformação a mudança que você poderá ou não passar por quê? porque é uma leitura geral uma leitura coletiva se não encaixar ai gente caiu tudo aqui solta pro universo ok? vamos para uma mensagem para leão leão kamadeva o deus do amor uma mensagem para leão aquiete-se reflita e faça uma pausa é tempo de uma vida nova criativa cheia de luz e magia sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida atue com amor atue com kamadeva o deus do amor essa carta veio falar sobre mudanças de atitude vida nova confirmando todo o arquétipo da carta da morte das estrelas e do navio é o que eu tenho para vocês meus queridos desejo a vocês uma excelente semana se precisar do meu contato está na descrição do vídeo via whatsapp a gente faz uma leitura na sua energia e ajuda o pessoal do seu ok a gente se vê semana que vem